Assim Eu Vejo a Vida Cora Coralina A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou seu legado. Saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar minha condição de mulher. Aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida. E delas me sirvo. Aprendi a viver.